Não tenha mais medo da morte, brinque com a sua morte. Aliás, por que os jovens pagam preço caro para brincar com a morte? Nos globos da morte, na roda gigante. Como é que uma pessoa pode ser tão abestada, a ponto de pagar para subir naquele elevadorzinho, amarrar o negócio na cintura e tibum lá de cima? Está brincando com a morte? Vai naquela montanha russa? Eu não vou naquilo, por quê? Vai naquele negócio que fica de ponta da cabeça. É igual os três padres estavam na igreja conversando, os caras pintando a igreja, reformando a igreja, mudando a literacidade, e aí um padre falou para o outro assim, ô meu irmão, eu estou fazendo a meditação sobre os livros escritos por Antônio de Mello, sobre as posições físicas boas para rezar. Segundo o Tony de Mello, uma posição muito boa é a pessoa sentar-se ao chão, o nível do chão, inclinar a cabeça um pouquinho para frente. Nessa posição, o pulmão da pessoa se abre, o esôfago da pessoa se ilude, a pessoa respira e suspira com alegria e reza. O outro disse, olha, eu já sou mais da escola de Santa Teresa, eu acho que a melhor posição para a pessoa rezar é a pessoa ajoelhada, com a mão posta, com o cotovelo acoplado a um geno flexório, e ali então a pessoa concentra o seu olhar em Deus e ela reza. O outro disse, eu já acho que a minha posição predileta de rezar é em pé, diante do Senhor. O letrecista gritou lá de cima, eu acho que a melhor posição para rezar é o Senhor estivesse aqui em cima, a oito metros de altura, com o pé amarrado nessa corda, trocando essas lâmpadas. Eu queria ver se o Senhor não rezava. Qual é a melhor posição para rezar? A do perigo?